E aí, Caio Minha pra mim é suave chorar dentro de um circo Como você nunca me viu antes Perfeituando sangue e fumando uma blanche Ela, ela, ela quer chugar a minha fé Me chama de mim, mafo, mafo na minha alma Modern absoluto Joga steak maluco Sento igual prostito Jogo fácil, faço muito trap Um dia é tudo para o outro não Um dia é tudo para o outro não Um dia é tudo para o outro não Ela viu meu irmão Várias pés tão bocado E só custou um salário Multiplicado por quatro Essa é a mina de Dona de Paz Essa é a mina de Dona de Paz Triga-se, 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 onde joga na massa Triga-se, triga-se, onde joga na massa Na minha é tão linda, faz o que já sabe Botinha safa, botinha, botinha safa Botinha safa Usando sincronizações para me fortalecer Brancos, brancos perguntando de onde veio esse name Brancos, brancos perguntando se eu vou ser o seu play Pera, 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 pera Continua Dona de Paz Como, 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 você nunca me viu antes? Como, 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 você nunca me viu antes? Efetuando os taques e fumando uma blind Como, 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 você nunca me viu antes? Usando sincronizações para me fortalecer Brancos, brancos me usando a favor do seu prazer Como, 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 você nunca me viu antes? Brancos, brancos perguntando de onde veio esse name Brancos perguntando se eu vou ser o seu play Pera, 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 pera Continua Dona de Paz Como, 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 você nunca me viu antes? Efetuando os taques e fumando uma blind Como, 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 você nunca me viu antes? Usando sincronizações para me fortalecer Brancos, brancos me usando a favor do seu prazer Como, 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 você nunca me viu antes? Como, como, você nunca me viu antes?